A República Velha é o nome dado à primeira face da República Brasileira, iniciando-se em 1889 e tendo seu fim em 1930. Esse período da nossa república é subdividido em outros dois. A República da Espada, ou Primeira República Velha, e a República Oligárquica, ou Segunda República Velha. A República da Espada, 1889 a 1894. O nome atribuído a essa fase é graças aos dois militares que ocuparam o cargo da presidência. A deposição do regime monárquico de Dom Pedro II foi realizada através de um golpe militar. Entre os líderes dessa revolta estava o marechal Deodoro da Fonseca. Esse homem foi chefe do governo provisório instaurado após a proclamação da república e, posteriormente, com a promulgação de uma constituição, foi eleito presidente do Brasil com Floriano Peixoto sendo seu vice. O governo, porém, apresentava diversos atritos entre as alas civis e militares que lhe compunham. As tensões foram elevando-se ao ponto que Deodoro fecha o Congresso. Porém, essa ação gerou um contra-golpe que culminou com a renúncia de Deodoro e a posse de Floriano. Os anos de governo do Dovo Marechal foram ainda menos democráticos. Floriano Peixoto, apoiado por uma ampla área militar, restituiu o Congresso, porém não realizou eleições como previsto na Constituição. O governo autoritário rendeu o apelido de Marechal de Ferro a Floriano. A República Oligárquica Com uma política marcada por aristocratas e latifundiários, a República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite, ficou marcada pela alternância do poder presidencial entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Antes de avançar para esse tópico, é importante entender os interesses dessa elite nesse acordo. Com ambos os estados possuindo fortes economias agrárias, grande densidade populacional, força política e duas das principais legendas partidárias republicanas, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, um acordo rentável às elites regionais surgiu. Em troca de autonomia local e não interferência do governo federal nas questões estaduais, as elites de São Paulo e Minas Gerais garantiam um apoio de suas bancadas ao presidente da República. Dessa forma, o poder ficou consolidado nas mãos de paulistas e mineiros. No período de 36 anos, apenas três presidentes não eram desses dois estados, Hermes da Fonseca, Epitácio Pessoa e Washington Luiz. A decadência da República Velha Antes da eleição de 1930, o contexto político no Brasil era bem ruim. Além de uma crise econômica que assolava o país não só pelo crack da bolsa, mas também pela diminuição das exportações para a Europa, que estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial, Oligarcas paulistas e mineiros estavam descontentes com o governo federal e também bastante desconfiados entre si. Os atritos e desconfianças entre oligarcas mineiros e paulistas fez com que a política do café com leite fosse quebrada. Ou seja, na vez de Minas Gerais eleger um candidato, os paulistas foram e lançaram seu candidato à presidência da República, Washington Luiz. Os mineiros, descontentes com a traição realizada pelos paulistas, buscam outros oligarcas e encontram no sul o seu candidato, Getúlio Vargas. Assim então, os mineiros lançam juntamente com seus aliados a Aliança Liberal, tendo Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como vice. Porém, a chapa não foi vitoriosa, já que Washington Luiz foi o campeão e os paulistas assim retomaram a presidência da República. Porém, isso não agradou nem um pouco os outros oligarcas, que utilizando o assassinato de João Pessoa como justificativa, realizaram um levante contra o presidente Washington Luiz. Colunas militares marcharam do sul para São Paulo e dos quartéis de Belo Horizonte até a capital paulista. No fim, para evitar uma sangrenta guerra civil, os revoltosos foram vitoriosos e colocaram primeiramente um governo provisório e depois Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Acontecimentos importantes durante o período da República Velha Durante o governo de Prudente de Moraes, 1894 a 1898, houve a Revolta de Canudos. Brevemente, o líder religioso Antônio Conselheiro fundou a comunidade de Canudos no interior da Bahia. Com teor antirepublicano e saudosistas a eles monárquicas, o assentamento incomodava os novos líderes republicanos do Brasil, o que culminou em lutas armadas do poder federativo com o município. No fim, mais de 20 mil habitantes de Canudos morreram, inclusive o líder da revolta. Já o presidente Rodrigues Alves, no mandato de 1902 a 1906, enfrentou a Revolta da Vacina e resolveu a questão do Acre, anexando assim o último território às terras brasileiras. Já Hermes da Fonseca, que governou de 1910 a 1914, teve um governo marcado por problemas e revoltas. As principais foram a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Vale ressaltar também que, durante esse período, começou a Primeira Guerra Mundial, o que diminuiu a economia brasileira. Já Reputas Pessoa, que governou de 1918 a 1922, teve dois grandes acontecimentos durante seu governo. Primeiramente, o modernismo explodiu no Brasil com a Semana da Arte Moderna. E, em segundo lugar, Reputas Pessoa teve de enfrentar a Revolta do Forte de Copacabana. Já Arthur Bernardes, comandado de 1922 até 1926, foi um dos presidentes que governou totalmente sob estado de sítio. Isso porque ele enfrentava revoltas tenentistas no exército, sendo a mais expressiva, a coluna Prestes, que, sob o comando de Luiz Carlos Prestes, marchou pelo país na tentativa de derrubar o governo vigente. Contudo, a revolta foi finalizada e os seus integrantes presos ou exilados. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei. Coloque seu comentário aqui para eu poder saber o que eu posso melhorar no meu trabalho. Inscreva-se no canal. E eu gostaria de avisar que o próximo vídeo será ou sobre Getúlio Vargas, ou sobre alguns movimentos do tenentista, revolta da chivata, revolta da vacina, e por aí vai, que aconteceram na República Velha. Além do mais, eu gostaria de agradecer a todos vocês, já que três ídios do canal já bateram mais de mil visualizações. os movimentos operários, a Revolução Francesa e, é claro, as colunas americanas com mais de 32 mil visualizações. É isso aí, muito obrigado por estarem apoiando no meu trabalho e até mais.